Oi, Mayara! Oi, Renan! Tudo bem com vocês? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo final de semana maravilhoso, né? Todo o ensinamento que vocês nos passaram, todo o conhecimento, enfim. A dobradinha de vocês é simplesmente perfeita, porque a Mayara entra com a questão técnica da consultoria e você mexe no nosso emocional, Renan. E isso é muito bom, porque as pessoas, às vezes, não acreditam nelas, acham que elas não são capazes, e são capazes sim, né? E eu aprendi muito, e estou botando já os prônios em prática, pode ter certeza. Só que eu entrei com uma ideia e saí com outra, porque eu fiz um network lá na sala, e uma colega perguntou se eu era de produção, e eu nunca fui de produção, sempre fui de clínica. E ela falou, então por que você não vai para a sua área? O seu nicho, né? Qual é uma coisa que você domina? E se uma coisa que eu domino é um lactário? E no momento que a gente estava discutindo de resolução, falando de resolução, em questão de amostra, eu falei que sim, que existe sim. E aí, eu parei a pensar, realmente é verdade, tem muitos lactários que realmente precisam de alguns ajustes. E aí, eu vou oferecer essa consultoria. Então, assim, muito obrigada por tudo que vocês fizeram pela gente. Muito obrigada mesmo, de verdade. Vocês abriram um horizonte que vocês não fazem ideia. Estou muito feliz. E espero encontrar vocês em breve. Tenho certeza que nós iremos nos encontrar. Então, um grande beijo para vocês, Mayara e Renan, sucesso, e que Deus abençoe. E que vocês continuem sendo essa ferramenta, né? De conhecimento e mostrando para as pessoas que elas são capazes de ir longe, muito longe, tá? Beijão e obrigada por tudo. Fica com Deus.